Galera, tá gravando. Aí galera, tô correndo com o Vectra 2.08 válvula. Vai ver pra vocês verem, galera, ó. Ó, ó galera, ó. Vou ver qual que vai dar. Vectra ou quando Vectra? 2.0 versus 2.2, 16 válvula. Ó, ó. Aí galera, ó. No ritmo, ó. Ó. Aí Lucas Braga, ó. Vai ver, Lucas Braga. Eu vou te coisar, ô galera. Eu pensei que tava gravando, cara. Vocês perdeu. Tá borracha da hora. Eu com uma mão no volante, certo? Vai de novo. A mão Vectra. 8 válvula versus 16 válvula. Acelerou, galera. Agora 16 válvula vai passar por cima do 8, ó. Ó, ó. Ó, ó. Epa, galera. Andou muito, Vectra. Tá andando muito. Vou dar a mão, galera. Agora vou deixar passar de novo. Nossa, meu combustível foi aí embaixo. Vou deixar passar de novo. Vou deixar passar de novo. Deixa passar. Passou. Que brincadeira, galera. Galera. Galera, vocês tem noção, cara. Eu pensei que tá gravando. Entendeu? Aqui já tá bom. Eu tô rei com meu combustível, galera. Olha lá o ponto de onde foi. Mas valeu, galera. Aqui é só curva. Galera, vocês perdeu, cara. Deveria ter gravado. Eu pensei que tá gravando. Vocês perdeu. Deu um racho da hora. Valeu. Fui. Tchau.